Moro no rancho de Itágua Moro no rio faz uma volta Se a solidão me caça A viola me distrai Canto pra fazer pirraça Tomo um golo e de cachaça Pra longe a saudade vai Cheiro de mato adoro Cheiro de chão O perfume que eu mais gosto É natural no meu sertão Cheiro de mato adoro Cheiro de chão O perfume que eu mais gosto É natural no meu sertão Tem a trilha que me leva Bem cedinho lá pra roça Quando o sol beijar as trevas Tem um beijo na palhoça E depois do beijo tem Tanta coisa pra curtir Depois do colo do meu bem Felizes como ninguém Vamos pra cama dormir Cheiro de mato adoro Cheiro de chão O perfume que eu mais gosto É natural no meu sertão Cheiro de mato adoro Cheiro de chão Cheiro de chão O perfume que eu mais gosto É natural no meu sertão Aquele boi que a gente vê lá no mangueiro Já separado do restante da manada Sua missão é rebanhar os pantaneiros Enfileirados pelo leito da estrada Está nervoso manoteando o chão molhado Dando vazão a seu estilo animal Seus companheiros permanecem confinados Tão inocentes ao passo do final De manhã cedo com o replique do berrante O boiadeiro tira a tranca do curral Inconsciente o sinuelo vai adiante Cabeça baixa conduzindo o funeral Depois que ele concluir sua missão Volta pra casa no tirante de um laço Com as memórias pisoteando o coração A passos lentos aquejando de cansaço Vaga sozinho no vazio da invernada Ao meio-dia desce para o bebedor Numa miragem sente o cheiro da boiada Que ele próprio conduziu ao matador Vê o sembrante do patrão comemorando Com a goiaca recheada de dinheiro Com a goiaca recheada de dinheiro Na solidão lava ele ruminando Os desencantos da missão de o sinuelo A convivência nessa linda boiadeira Me fez abrir os olhos pra realidade Pois nesse mundo nossa vida é passageira Todos sabemos que é uma grande verdade Compreendendo a missão do sinuelo A consciência me acusa sem igual Pois na verdade eu sou aquele boiadeiro Que de manhã retira a tranca do curral Minha viola pagodeira Minha fonte de poesia Rainha das madrugadas e noites de cantoria Ela sempre me acompanha Chega a gemer nos meus braços A viola que eu ponteio tem as dez cordas de aço Onde tem som de viola e um cantador no compasso Alegria permanente e tristeza não tem espaço Igual os dez mandamentos da escritura sagrada A beleza do ponteio é por Deus abençoada É nos pés do catireiro no verbo do repentista É no verso do poeta e na ginga do sambista Vem no sangue do caboclo a beleza da canção É a fé do nosso povo bandeira É a fé do nosso povo bandeira da tradição Minha viola pagodeira Minha oitava maravilha Minha oitava maravilha Tendo você nos meus braços Minha estrela eu sei que brilha Encostada no meu peito derrubo qualquer barreira Defendendo as raízes desta terra brasileira Minha oitava maravilha 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 Uma moça da roça De perna bem grossa E feitiço no olhar Na flor da idade Veio pra cidade Pra estudar Mora com a madrinha Mora com a madrinha Que é minha vizinha De apartamento Tô apaixonado Por este pecado Que é o monumento Ela fala errado Pronomes trocados E sem concordância É nóis fica É nóis vai É nóis sai É nóis sai Mas não tem importância Ela disse pra mim Responde Meu benzinho Esta é minha pergunta Se nessa espregança Eu pegar a pança Nós dois se ajunta Essa moça caipira Uma hora me pira Quando abre a boca Fala as olhas Fala as olhas O vidro pra mim Tem sentido É um dizer de cabocla Essa convivência Já deu influência No meu português Vejam só como pode Eu já falo promódica E pirei de vez Eu gosto da linguagem Toda caipiragem Desta caboclinha Mesmo falando errado Eu não tô preocupado Ela é minha rainha Sobre a pergunta Dela Perdoa a fivela Mas vou responder Se vier um filhinho Já tenho um cantinho Pra juntos viver Vou voltar Morar na roça Aqui da cidade eu sumo Com essa vida agitada Confesso não me acostumo Sonho com a vida do campo As poucas noites que durmo O salário é tão miúdo Que não dá nem pro consumo Eu morando lá no mato Se apertar o sapato Com qualquer coisa me arrumo Eu era bem mais feliz Quando morava no mato Não se falava em sequestro Nem tampouco em assalto Vivo preso em minha casa A landragem não acato Vou voltar pra minha terra Morar no lugar pacato Lá a vida é sossegada Prefiro pó da estrada Do que calor de asfalto Quero levantar bem cedo E ouvir a passarada Ouvir o cantar do galo Foi fugindo na invernada Foi por roncar no chiqueiro E o berro da bezerrada Lá vai meu rosto na mina Andar sem medo de nada Com a ajuda do divino Pra mulher e os meninos Lá nunca vai faltar nada Quero viver sossegado Lá no meu sertão bendito Pescar toda tardezinha Pescar toda tardezinha Lá no ribeirão bonito Espantar as muriçotas Com a fumaça do pico Tomando cachaça boa Do alambique e do carlito Vou refrescar minha bola Cantar e bater viola Viver longe de atrito O amanhecer no meu rancho Nunca vi coisa tão bela O sol vem me visitar Entrando pela janela Eu ouço o rumor das águas Rolando na cachoeira O vento açoitando as folhas Nos galhos da terobeira As manhãs de primavera É uma beleza divina Sabe a cantar cedinho Lá no pé de tangerina Ritual de beija-flores Rairando sobre a mozeira Depois voam pra beijar As flores da laranjeira As rolinhas em silêncio Vão pousando no varal Depois descem pra comer As fileras no quintal Os canarinhos da terra Descem pra comer ao piste Eles cantam todos soltos Aqui gaiola não existe O amanhecer no meu rancho Recanto de amor e paz Eu sinto o cheiro da terra E o perfume dos florais Orquestra da natureza Manda acordes tão bonitos Regido pelo bom Deus O maestro do infinito O amor O amor O amor O amor O amor O amor Todas as tardes Todas as tardes Que desço da roça Na velha palhoça Eu chego cansado Sempre vem me encontrar No caminho O meu cachorrinho Fazendo o agrado Na varanda Eu guardo a moringa O trago de pinga É sempre sagrado Depois desço lá na cachoeira Eu tiro a poeira Volto descansado Tem bastante porco no chiqueiro E o nosso terreiro Está sempre lotado Frango, caipira Criado no milho Eu tenho meu filho Que cuida do gado O capricho tem lá no despejo Uma tábua de queijo Fresquinho e furado No pomar Temos muita fardura De frutas maduras Por todos os lados Nossa ordem está sempre sortida Com pimentar de verduras Mimosas Tem que abrir também Abobrinha Salsa e cebolinha Muito saborosas Todo dia Pra abrir o apetite Rolar no alambique Com uma margosa Fabricamos vinhos de primeira E a tal bagaceira Que vinha gostosa Música Quando escurece Aqui é um sossego Não se vê morcego Voar no quintal Só escuto Só escuto Na beira da mata Barulho de pá Que eu cantar Dorotau Malandragem Aqui não existe Se alguém insiste Pode ser fatal Porém isso nunca aconteceu Eu só penso em Deus Se não penso no mal Música Tem batata e muita banana Canaicana Caiana Pra gente chupar No fundo de casa Sem poluição Tem um ribeirão Pra gente pescar Qualquer vara Bambu Ou taboca Ou maço Ou minhoca Enche o samburá Neste paraíso Foi que eu nasci Só saio daqui Quando Deus me chamar Música Eu sou caboclo Sou matuto verdadeiro Sou caipira Sou roceiro E me orgulho do que sou Eu sou raiz Que brotou da natureza Sou parte dessa beleza Que o nosso Deus criou Música Quando anoitece A orquestra lá do prédio Me concede o privilégio De ouvir seu recital A brisa lança Traz o aroma lá do canto A galo e cintilantes Vem passear no meu quintal Música Aqui no mato Onde o céu é mais bonito Vejo a lua no infinito Clareando a imensidão Escuto as aves Gorgeando lá na mata E o murmúrio da cascata Ecoando no grotão Música Quando anoitece A orquestra lá do prédio Me concede o privilégio De ouvir seu recital A brisa mança Traz o aroma lá do canto Plaga lume e cintilantes Vem passear no meu quintal Música De madrugada Meu relógio sem ponteio Bate asas no terreio E alvorada principinha O astro rei Vem surgindo imponente Com seu brilho reluzente Nos brindando mais um dia Música Quando anoitece A orquestra lá do prédio Me concede o privilégio De ouvir seu recital A brisa mança Traz o aroma lá do canto Plaga lume e cintilantes Vem passear no meu quintal A brisa mança Traz o aroma lá do canto Plaga lume e cintilantes Vem passear no meu quintal Música 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 Dá licença minha gente Nosso estilo é natural Nossa terra tem viola Futebol e carnaval O estilo do caipira O estilo do caipira é bastante original Esse dom veio de berço Nosso cantar é um terço Que espanta a força do mal O Brasil é terra boa O mundo foi nossa escola Está fazendo trinta anos Que prosseguimos cantando No som da nossa viola Música A riqueza do poeta Concentra na poesia O cantador fica alegre Em noite de cantoria Pescador fica contente Quando é boa pescaria Não apoiamos a guerra Não apoiamos a guerra O bom cabrito não berra Cada santo tem seu dia O Brasil é terra boa O mundo foi nossa escola Está fazendo trinta anos Que prosseguimos cantando No som da nossa viola Música O carro de boia foi O transporte no sertão A alegria do carreiro Está no choro do cocão Perilampo só clareia Quando chega a escuridão Pedimos sem retrocesso Que a luz do nosso sucesso Cruze outra geração Música Onde tem moça bonita Tem garpeão na rebondeza Onde tem bom violeiro Tem pagode com certeza Na capela onde eu rezo Tem sempre uma vela acesa Na casa de um bom mineiro Tem... Tem que ter queijo na mesa Onde mora a falsidade Tem mentira e tem motreta Na casa que Deus habita Na casa que Deus habita Não tem lugar pro capeta O tempero da baiana Tem pimenta malagueta Na casa de um bom poeta Tem... Poesia na gaveta Poesia na gaveta Poesia na gaveta Tranteiro tem que ter Chifre de touro Toda boiada de corte O destino é um matadouro No sonho de um garimpeiro Tem... Sempre uma mina de ouro Onde mora o caçador Tem churrasco de mateio O ministro da fazenda Nunca foi um fazendeiro Lá na casa da moeda Sempre tem muito dinheiro Namorada do cavial Tem... Viola o ano inteiro Cansado da luta dos trancos da vida Saudade doída bateu pra valer Lembrei do meu pai Lembrei do meu pai Lá no sítio nosso Meu velho Eu não posso ficar sem te ver Cheguei... Cheguei bem cedinho na cerca de arame Eu vi o lixame de abelha subir No velho morão do chão estradeiro Exalava o cheiro do meu jatair Exalava o cheiro do meu jatair Batendo o orvalho da alta pastagem Eu criei coragem Por rancho eu desci Gritei no terreiro Ninguém na palhaça Ninguém na palhaça No eito da roça Eu vim te abraçar O velho tirou da cabeça o chapéu Olhando pro céu Pegou a chorar Dizendo meu filho Que roupa limpinha Não rele na minha Pra não te sujar No peito do velho o suor corria Até parecia a mina da biquinha Meu filho a água está no arvoreiro Eu trouxe hoje seda por um gacheinho Até meu almoço eu deixei separado Está pendurado no galho da linha Eu fiz hoje cedo bem madrugadão Arroz e feijão Jabá com farinha Em suas palavras eu já decivei E nem perguntei Mamãe onde está? Na roupa do velho a chumba miúda E as mãos cascudas que nem jatubar Ele me disse ali nesta hora Você vai embora onde vai posar Papai eu vou indo não se aborreça Antes que anoiteça Antes que anoiteça Eu preciso voltar Eu beijei o rosto do meu pai amado Entro no roçado Sultão foi atrás Eu também saí chorando escondido Meu velho querido Eu te amo demais Construí lá na colina Meu ranchinho desse pó Levanto de madrugada Levanto de madrugada No cantar do carijó Debaixo do meu colchão Debaixo do meu colchão Lá eu guardo o meu boró Gosto da minha morena Apesar de ser pequena Ela é o meu jodó Quando passa uma boiada Quando passa uma boiada Levanta a nuvem de pó Faço minha pescaria Deixo de peixe o bofó Meu cachorro vai comigo Que nunca me deixa só Quando percebe uma caça Eu que acho tanta graça De ver o boró Bodó Pica pauceta no galho E dá picada sem dó Saracura na lagoa Tem marreca e tem sopó No campo a codorninha Canarim e coió Lá no alto tem de vi No mato a juridim Na tigua era o chororó Para cantar de viola Tenho força no rogó Não gosto de usar gravata Nem andar de palidó Se precisar de gravata Nem sei como dar o nó Nem sei como dar o nó Quero ficar à vontade Bem distante da cidade Onde eu moro é um cafundó Que eu moro é um cafundó Que eu moro é um cafundó Que eu moro é um cafundó Boiadeiro Boi, boi, boiada Só resta recordação De uma era passada Igual uma tira de luto O asfalto cobriu O asfalto cobriu a estrada O berrante ficou mudo É uma relíquia guardada Boiadeiro, boi, boiada Boiada, boi, boiadeiro Ficaram no esquecimento Velhos ferrões estradeiros Até as tropas de burros Também desapareceram Já não se ouve o latido Que é um cachorro campeiro Boiada, boi, boiadeiro Boiadeiro, boi, boiada Recordo o tempo de pouso O pó vermelho da estrada Lembro do gado reunido A lua cheia e prateada E os coreandos cantando A noite lá na baixada Boiadeiro, boi, boiada Boiadeiro, boi, boiada Boiada, boi, boiadeiro Andaram juntos na estrada O capataz e o ponteiro Também a velha cangalha A broaca e o carqueiro Retratam bem o passado Dê um povo forte Dê um povo forte ao daneiro Com a viola no peito Através do meu cantar O filho de Santa Délia Eu vou homenagear Seu nome Antônio Pereira Conhecido Cebolão A sua bondade é grande Por isso seu nome expande Por toda a nossa região Eu sei que em berço de ouro O cebolão não nasceu Trabalhou até na roça Mas com luta ele venceu Sua vida é um livro aberto Seu sonho já foi ao chão Na vida ele sofrece Deus ajuda quem merece Quem tem um bom coração Alguns tombos pela vida Seu sonho também sofreu Mas com sua competência E muita fé ele venceu Seja pobre ou seja rico Pra ele é o mesmo valor Pois ele foi operar E hoje é um forte empresário O caipira labrador O seu estacionamento É o maior da região Comprei e vendi automóveis Camionete e caminhão Seu sucesso é merecido Por ser um bom cidadão Cheguei ao fim no compasso E aqui deixo um forte abraço Ao amigo Cebolão Quando chega o mês de agosto O sertão fica esquisito A fumaça vai baixando Não se vê o infinito A tardinha entristece Quando canta o peixe preto As noites que tem lua O horotal dá seu grito É um lamento repulante É um lamento repulante Chega a me deixar afredo Mesmo assim amo demais Este meu ser tão bendito Os pirilampos passeiam Na mar cega do capim A cigarra estridente E canta no pé de jasmin O tristinho invade um lobo Na imensisão sem fim A coruja gorenta Traz pensamentos ruins O galo que me desperta Como se fosse um clarim Mesmo assim o meu sertão Ainda é tudo para mim Como é bonito ver Por romper da alvorada O curiango ainda canta Sentado à beira da estrada As flores se desabrocham Pela rama orvalhada Deixando por entre os campos Toda brisa perfumada Me despece então da lua Minha doce namorada Meu sertão é e será Minha eterna morada Carreiro vai Carreiro vem Carreiro vem Beirando matas, cordilheiras, campos e espigões Na estrada azul, nos madragais E acompanha os passarinhos vindos dos sertões No peito seu, eu sei que vem Seis mãos puxando o carro triste do seu coração É a saudade emparelhada com a lembrança O amor, a esperança, desespero e solidão Carreiro vai, carreiro vem Rodando só pelo sertão, cantando assim Carreiro vai, carreiro vem Na sua estrada de paixão que não tem fim Carreiro vai, carreiro vem Para bem longe do filhinho que ficou no lar Bem cedo sai e a tarde vem Deitar nos braços da chiquinha sempre é nem esperar Solta seus bois lá no curral Quando no morro surge um claro raio de luar Pega a viola pra cantar, pega a viola pra cantar sua poesia Quando fora a brisa fria, vem com ele dueta Carreiro vai, carreiro vem Rodando só pelo sertão, cantando assim Carreiro vai, carreiro vem Na sua estrada de paixão que não tem fim No vai e vem Que o mundo dá Vai os seus rastros aviscando pedras e areiões Dois riscos só Deixa no pó E o arvário tremulando sobre mil botões Igual o sol Passa por nós E a tarde deita no poente para repousar Solta boiada de estrelas cintilantes Ruminando lá distante pelos campos do luar Carreiro vai, carreiro vem Rodando só pelo sertão, cantando assim Carreiro vai, carreiro vem Na sua estrada de paixão que não tem fim Carreiro vai, carreiro vem Rodando só pelo sertão, cantando assim Carreiro vai, carreiro vem Na sua estrada de paixão que não tem fim Me chamam de boiadeiro Boiadeiro é o meu patrão O boi é do fazendeiro Eu não passo de um peão Quando toco uma boiada Me admiram sem razão Eu sou mais um boi na estrada Em 40 do sertão Eu sou mais um boi na estrada Em 40 do sertão Nasci no rancho de tábua Me criei no mangueirão Entre eu e a boiada Não existe distinção O boi dorme na invernada Fazendeiro na mansão Eu rumino minhas mágoas Lá no fundo de um galpão Eu rumino minhas mágoas Lá no fundo de um galpão Não me chamem boiadeiro Porque isso eu não sou, não Dono de boi tem dinheiro E eu só tenho solidão A minha maior tristeza É viver na ilusão Se sonho fosse riqueza Eu seria um barão Se sonho fosse riqueza Eu seria um barão Ai Quando pensei que era gente Piorou a situação Me apaixonei loucamente Pela filha do patrão Mas pro almoço da cidade Ela deu seu coração Ao longo do meu caminho Vou morrendo de paixão Ao longo do meu caminho Vou morrendo de paixão Ai Eu voltei ao recanto feliz Muitos anos depois que parti Nem tavera existia mais Só a pigueira estava ali Virou pasto onde eu morava Eu chorei, juro não resisti Vou comprar este sítio de novo Num instante então decidi Fui até a sede da fazenda Fui falando com o fazendeiro Vim comprar este sítio de novo Lá no banco hoje eu tenho dinheiro Vou fazer tudo como era antes E encher de galinha o terreno Os meus pais vou trazê-los pra cá Este é o seu lar verdadeiro O meu pai hoje já não é moço Os seus braços já estão cansados Mas eu vou construir tudo novo Hoje eu sou um homem formado E para apartar os bezerros Vou fazer novamente um cercado E também vou fazer um paiol Onde vou guardar milho pro gasto Todo dia vou levantar cedo Escutando as aves cantar Vou tomar um cafezinho quente E o leite das vacas tirar E papai sentado na baranha Fica olhando o gado pastar Mamãe pega o frango caipira E prepara pra gente almoçar Vou fazer novamente um pilão Uma fornalha pra ter pão assado Vou comprar outro carro de boi Só que ele não vai ser usado Esse carro será uma lembrança Pros meus filhos vou deixar guardado Quando eles olharem pro carro Se lembrarem do reino encantado Um gatinho por raleiro Bastando lá no varjão Tá na vazante do rio Roça de arroz e feijão O meieiro tá contente Com o visto da plantação Hora canta, hora subia O trecho de uma canção Também fico embevecido Pois nem tudo está perdido Sertão ainda é sertão Passarada ainda é sertão Passarada ainda canta Curioco rupião Trinca, ferro, tangará Sabia, saracurão A sanhaço faz regência Canta no pé de mamão Na capoeira fechada Canta o príncipe azulão O canto de um apertismo Faz suspirar feliz Sertão ainda é sertão Nosso sertão sobrevive Ráguia, apesar da agressão A ganância dos humanos Que destroem nosso chão Mas cá onde a motosserra E o trator nunca virão Não tendo ouro nem prata Que a meu ver é perdição Aqui a mãe natureza Renova a sua beleza Sertão ainda é sertão Aqui no meu pé de serra Finquei o meu coração Os esteios fios de paz Os poesia no oitão Os baldrames por a fé E os barrotes de ilusão Cobri tudo de esperança E desafio a solidão Neste mundo onde meu Deus vou Vivendo os dias meus Sertão ainda é sertão A viola parece que tem sentimento Quando vou pro torneio Seu timbre não falha Ela afasta os problemas Do meu pensamento E me ajuda a pensar No troféu e medalha Neste gesto sublime Ela vai me envolvendo E me põe pra revir O painel no sertão Mas não vejo Munjolo subindo e descendo Nem mamãe recolhendo Fumar no pilão Já cansei de sonhar Com o verde da flora E acordar mergulhado Na recordação O painel não afasta Lembranças de outrora Porque faltam os detalhes Da decoração Falta junta de bois Circulando a moenda E garapa caindo No tacho de cobre Falta filha do dono Daquela fazenda A sorrir do meu choro Porque eu nasci pobre Também faltam os atalhos Por onde eu passava Pra pescar o lobó E nadar no açude Falta velha figueira Onde nós se ajuntava Pra ver quem apelava As bolinhas de gude Falta a nossa casinha E também o meu bairro Falta o carro de boi E também o carreiro Que seria a vovô Lá no cabeçalho Manejando o ferrão Sem usar o ponteiro Eu queria meu pai De viola no peito Ensinando a fazer A primeira de toque Violando sentado Num banquinho feito Com facão, martelo, serrote e enxó Mas o tempo é amigo Da dor, da saudade Não adianta a viola Querer me ajudar Só me resta lembrança Da felicidade Que o janeiro levou E não deixa voltar Este fato se deu algum tempo Com um fazendeiro Criador de gato Na cidade que ele residia Até sua fazenda Era um trecho rodado Pra ajudar no trabalho diário Ele precisou contratar o empregado O peão era um bom companheiro Os dois eram viciados em pagueiro Ficar sem pintar não era acostumado Certo dia Ele saiu mais cedo Chegou a fazenda Quando o sol raiou Só levou um pedaço de fumo A cabeça de palha Em casa ficou O empregado saiu preparado Mas chegando lá do patrão O patrão se abartou Cada um seguiu para um lado O patrão ficou desesperado Quando quis pintar Palha não encontrou A tardinha os dois se encontraram Assim que o gado chegou ao mangueiro O patrão pediu palha emprestada Ao peão abusado Disse ao fazendeiro O que eu tenho está toda amassada Trabalhei sentado nela o dia inteiro Pra tirar o sarro no patrão Veja só o que disse o peão Porque não enrola o cigarro em dinheiro Fazendeiro disse ao empregado Se você não quer me emprestar Tudo bem Amanhã trago palha de sobra Vai servir pra mim E pra você também Foi tirando a carteira do bolso E disse ao peão É o remédio que tem Com o fumo que havia picado Um cigarro fez bem preparado Acendeu e pitou numa nota de cem O patrão de cifral empregado Dinheiro não passa de um simples papel O que adianta na terra ter ouro Se na vida o maior tesouro É a grande riqueza que existe no céu É a grande riqueza que existe no céu O universo caipira Desde cedo comecei a cantar Foi até no lamento de um peão Que é um berrante e pude repicar Estudando na escola da vida Tirei dez do vestibular Vi que todas as marcas de amor São difíceis de cicatrizar Fugindo da solidão Mantendo a tradição Sempre vou estar Sou caboto e sou feliz Tô ceiro no interior Gosto de um franguinho na panela Pescaria também dou valor Quem ouve o doutor e o caipira Ou até caipira lavrador Valoriza o caboclo do mato E o pequeno médio agricultor Pela honra de glorificar Eu sempre vou cantar O poder do criador O poder do criador Já vou mudar Só mudei o assunto das letras Nosso mestre é preciso louvar Por ouroqueiro, mana e pagode Pro povão sempre vou cantar Os fãs que me admiram Meu respeito nunca vai faltar Roda boa sem apelação Se não ter palavrão Sempre vou gravar Saí da cidade grande A procurar de um descanso Na vira do Rio Grande Eu construí o meu rancho Lá eu vivo mais feliz Não vejo passar o dia Onde eu curto com prazer A vida com regalia Oh, na beira do Rio No rancho de pescaria Onde o rio faz uma curva É a minha moradia Acordo de manhã cedo Vou cantar dois passarinhos Pega a canoa de reino Vou remando de vacina Pra correr as minhas leites Onde os pintado embaraça Nas águas ficam as ondas Por onde a canoa passa Moro na beira do Rio No rancho de pescaria Onde o rio faz uma curva É a minha moradia O pescador experiente Que do rio conhece as manhas Ele rema com cautela No lugar que tem piranha Oh, Jesus, oh, Jesus onipotente A ti peço com louvor Livrai de todos os perigos Os meus irmãos pescador Ai, ai Moro na beira do rio No rancho de pescaria Onde o rio faz uma curva É a minha moradia Peguei a viola e cantei Louvando a natureza No espelho d'água deixei Refletir minha tristeza No clamor d'água passa Saudade falando assim Sofre e chora coração Sua mágoa não tem fim No chua, chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira No chua, chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira Eu venho jogar nas águas Pedaços de amor desfeito Que a ingratidão quebrou Aqui dentro do meu peito Não consigo entender O amor em que consiste Pois quem ama vive alegre E eu amo e vivo triste No chua, chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira No chua, chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira Saudade bateu Forte no meu peito Voltei ao lugar Aonde nasci Ao atravessar A última porteira Ali fui saudado Por um bem te vi Avistei o rancho Vi mamãe faceira Banando a peneira Cantando a sorrir Olhei pro curral Vi meu pai amado Apartando o gato Ouvi o murgir Feliz Feliz regressei No lugar que nasci O mundo lá fora Não serve pra mim De que me adianta Viver na cidade Se a cruel saudade Bate tão ruim Voltei pro meu canto E não tem mais partida A terra querida Jamais deixarei A felicidade Pro meu coração É o meu sertão Que pra sempre amarei Chegando ali Bebi no meu mundo E não tem mais partida A terra querida A terra querida Jamais deixarei A felicidade Pro meu coração É o meu sertão Que pra sempre amarei A felicidade A felicidade pro meu coração É o meu sertão Que pra sempre amarei Foi difícil vencer na vida Porque não tinha estrutura Porque não tinha estrutura Meu recurso era só lavoura Muitas vezes comi sem mistura Deus é bom e na hora certinho Quando eu chove Eu vou lhe com fartura Meu amigo Meu amigo No pé dessa serra Comprei esse pedaço de terra Tenho orgulho Dessa escritura Hoje nesse trecho de chão Eu vivo com minha família Nesse canto abençoado por Deus Vivemos a mil maravilhas Tenho trinta placas de leite Uma rua e cinquenta novilha Pra ajudar tenho dois parceiros E na lida é valente e ligeiro Meu cachorro e um quarto de milha Nesse meu modesto abrigo Tô levando uma vida de rico Tudo é rústico na verdade Mas por nada eu vou de fim Não tenho fogão a gás Só o que queima lenha de agico O uísque também não tenho Mais uma pinguinha de gênio Nunca falta pra molhar o bico No meu rancho tudo é muito simples Mas reside a felicidade Porque minha esposa e os filhos Me fazem feliz de verdade Transformando o sonho do passado Uma autêntica realidade Hoje aqui nesse paraíso Tenho tudo o que preciso Inclusive a tranquilidade